União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Há séculos atrás, o louco era o monstro, era o sapo, lá das princesinhas em que eu tenho o príncipe e o sapo. O louco era o sapo, o drogado era o monstro, o viciado era o monstro. E de repente, com a reforma psiquiátrica, nós temos num conto de fadas a transformação do sapo num príncipe. Aquele louco que era o monstro, que era o terror, de repente agora eu tenho que acolhê-lo dentro de um espaço em que nós mesmos, profissionais da saúde, criamos uma situação em que era desfavorável ao acolhimento, de forma que ele fosse reinserido. Mas aí vem a reforma psiquiátrica e diz, olha, o louco que nós construímos aquela imagem do monstro, agora ele não mais é um monstro. Agora ele precisa estar inserido em todos os espaços. Ele tem que estar dentro de todos os espaços, assim como qualquer outra pessoa. Então, dessa forma, a transformação do sapo num príncipe foi de forma abrupta. E agora, os outros espaços que não da saúde mental, acaba surgindo a pergunta, o que fazer? Que antes eu tinha o louco, todos os loucos, todos os portadores de transtornos mentais, independente se por droga ou se por qualquer outro transtorno, ele tinha um espaço determinado, ele tinha um local específico. Então, ele tem que ir para um CAPES ou ele tem que ir para um manicômio ou ele tem que ir para um espaço cujo nome está lá, saúde mental. E de repente, agora, ele vai ocupar qualquer espaço, inclusive a atenção básica. A partir de 2010, quando nós tivemos uma mudança, a reforma psiquiátrica iniciou no Brasil em 2001, na verdade, ela foi consolidada no Brasil em 2001, porque ela iniciou na década de 70, quando nós tivemos o processo de reforma sanitária, somente em 2001 ela foi consolidada com a Lei 10.216. E em 2010, houve uma mudança em toda a estrutura de saúde do Brasil, quando nós tivemos, através do Decreto-Lei 7508, uma reformulação do conceito de região de saúde, de território, e com a 4279, a portaria 4279 de 2011, de 2010, desculpa, que traz a ideia de rede, rede de assistência. Apesar de, desde a criação do SUS, lá na década de 90, já existia a ideia de rede, mas a consolidação do sistema em rede foi efetivado em 2011. E aí, nós tivemos a construção da rede de atenção psicossocial, regulamentada pela portaria 3088. Nesta portaria, assim como em todas as outras redes de atenção à saúde existentes no Brasil, a partir de 2011, nós temos a atenção básica como porta de entrada. Ora, se ela é a porta de entrada de todas as redes, incluindo a rede de atenção psicossocial, a partir de agora, ela terá que acolher o louco, ela terá que acolher o viciado, ela terá que acolher o drogadiço. Mas o que fazer, já que durante tanto tempo, na própria história da psiquiatria, o louco, o drogadiço, ele era encaminhado para um serviço especializado. Ele não fazia parte da minha demanda. Eu não tinha o porquê trabalhar, uma vez que ele não passava por mim. Ele era automaticamente, falava sozinho, ah, vai para o manicômio, ah, jogou pedra em alguma coisa, vai para o manicômio, está rasgando dinheiro, vai para o manicômio. Então, qualquer que seja a atitude que fosse contrária ao nosso padrão de moralidade, vai para o manicômio. E, de repente, agora, na verdade, desde 2011, nós temos uma rede de atenção psicossocial que determina que a atenção básica é a porta de entrada. Consequentemente, o primeiro momento deveria ser na atenção básica. E aí, eu volto para a pergunta, o que fazer? O que fazer com este paciente que não fazia parte da minha demanda? O que fazer com esse paciente que há pouco tempo eu tinha uma imagem totalmente aversa, eu tinha uma imagem que ele era o que batia, o que mordia, o que agredia, e, de repente, eu vou trazer para a minha vida diária, a minha vida laboral, ela vai fazer parte. A primeira coisa que nós temos que entender quando nós lidamos com paciente psiquiátrico na atenção básica ou em qualquer outro espaço, é que existe a necessidade de intersetorialidade. Nós nunca conseguiremos tratar o paciente psiquiátrico por droga ou por qualquer outro transtorno em um único espaço. Por isso que foi falho o processo de reforma psiquiátrica, porque desde o princípio do processo de reforma, a ideia era tirar o paciente do manicômio e colocar o paciente em um CAPS. Só que o CAPS somente, ele não teria condições de atender à integralidade da assistência. Consequentemente, o que a diretriz do SUS, que fala de integralidade, de equidade, de universalidade, não conseguiria ser atendida. Então, a primeira coisa que nós temos que entender quando a gente lida com este novo mundo, com este novo paciente, apesar da loucura ser milenar, mas para alguns espaços, a loucura é recente. O trabalhar com o louco é novo. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é a ideia de intersetorialidade e eu preciso trazer para dentro do espaço da atenção básica ou pelo menos conseguir articular, pelo menos conseguir conversar com outros espaços para que eu consiga garantir a integralidade da assistência para esse paciente. Outro ponto que é muito interessante que nós não podemos deixar é a necessidade de políticas públicas mais efetivas, de políticas públicas que contemplem a necessidade, que é o foco da nossa aula de hoje, a necessidade integral desses pacientes. E durante a nossa vivência com drogadistas, com usuários de drogas, nós temos experimentado, nós temos visto que o nosso grande nó, o grande nó do tratamento, o grande nó do acolhimento desse paciente, da continuidade de tratamento, não está na saúde, somente na saúde, mas nas condições de garantir essa política efetiva e as ações intersetoriais. Um ponto para que a gente possa entender, um exemplo para que a gente possa entender isso que eu estou falando. O paciente, em condição de rua, é acolhido pelo consultório na rua porque é garantido pela 388, uma vez que o consultório na rua é um serviço complementar, já que ele é um serviço da atenção básica. O consultório na rua, quando ele foi criado em 1998, ele era consultório de rua. Quando ele era consultório de rua, ele era um serviço de saúde mental. Ele foi criado na Bahia como um serviço para a saúde mental. Em 2011, há uma reformulação e ele se transforma em consultório na rua e passa a ser uma equipe de atenção básica itinerante que deverá acompanhar pacientes invisíveis, as pessoas em situações de rua, que é outra classe que não cabe a aula aqui. Enfim, o paciente em situação de rua é acolhido pelo consultório na rua e é encaminhado para um CAPS. No CAPS, ele segue todo o tratamento e, no máximo, em dois anos, ele deverá receber alta. E aí? O que fazer com esse paciente? Para onde ele vai? O tratamento, a parte de saúde, acabou. E agora? Ele vai voltar para a rua? Ele vai voltar para a família? Ele tem família? Como ele vai conseguir dar continuidade a esse processo de cuidado se nós entendemos que nós somos um ser biopsicossocial e que eu necessito de outras situações que a saúde não vai conseguir me garantir? Então, quando nós falamos de políticas públicas efetivas, nós estamos nos referindo a esse conjunto de políticas que vão além da saúde, mas na educação, na assistência, na segurança, todas as necessidades, todos os aspectos que envolvem o ser humano e que são garantidos por lei para qualquer brasileiro. Então, quando a gente trabalha principalmente com drogadistas, com usuários de drogas, nós temos que entender que a saúde, ela vai até um certo ponto. e aí nós estamos neste nó, temos que desamarrar esse nó para que a gente consiga avançar. E esse tem sido um dos nossos grandes desafios, tanto na rede especializada, quanto na atenção ao paciente dentro da atenção básica. Consequentemente, um dos nossos objetivos e é o que nós temos que ter sempre em mente, é que o nosso papel é de prevenção, promoção, tratamento, reabilitação e redução de danos. Desde 1998, o Ministério da Saúde trabalha nessa linha de redução de danos com o intuito de minimizar as comorbidades associadas ao consumo de drogas. O grande problema das drogas é que durante muito tempo, principalmente o crack, por exemplo, na década de 80, quando o crack surgiu no Brasil, criou-se uma história em que o crack vai, o crack mata. E esperava-se que esse usuário morresse em dias, em meses. E hoje nós temos pacientes que tem mais de 10 anos de usuários, 10 anos de consumo, 15, 20 anos de consumo, estão vivos, porém, com comorbidades associadas. E essas comorbidades, não apenas comorbidades físicas, não só uma cardiopatia, uma hepatopatia, mas também e principalmente transtornos psiquiátricos associados, como por exemplo, esquizofrenia, ansiedade, bipolaridade, transtornos de personalidade que estão muito associados ao consumo de drogas por um tempo prolongado. Então, nessa ideia, nós temos que entender que a redução de danos se faz necessária para que nós consigamos uma melhor qualidade de vida para esse paciente psiquiátrico. Outro ponto, e não menos importante, é nós reconhecermos dentro da atenção básica quais são os critérios para a dependência química. E por que nós colocamos isso bem destacado? Porque, como eu disse no início, o transtorno mental, a dependência química, ela não fazia parte da demanda da atenção básica. a dependência química, assim como outros transtornos mentais, ela era específica, direcionada desde o primeiro momento para o serviço especializado. E somente em 2011 que ela foi, que houve esse desmembramento. Nós vamos agora partilhar este paciente. Esse paciente não vai ser só do CAPS, não vai ser só do manicômio, nós vamos distribuir esse paciente por todos os espaços da saúde. Consequentemente, por não fazer parte, há necessidade de nós entendermos que, de acordo com o Ministério da Saúde, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, no CID-10, nós temos sete critérios que são utilizados para confirmação da dependência química. Faço uma ressalva, desde 2016, a dependência química, ela passou a fazer parte da demanda específica como indicador da atenção básica. Ela é um dos indicadores da atenção básica. Então, nós temos hoje, na atenção básica, metas em relação ao acolhimento e ao tratamento ou prevenção de dependentes químicos e depressivos. São as duas classificações diagnósticas que estão inseridas hoje dentro da atenção básica e cuja atenção básica tem meta para ser alcançada em relação ao atendimento desses pacientes. Então, quais são esses critérios? Tem que ter pelo menos três nos últimos 12 meses. Tolerância, que é a necessidade, a quantidade cada vez maior para se obter o mesmo efeito. O paciente, ele começa utilizando uma pedra de crack, duas, o álcool, uma garrafa, uma dose e aí vai chegar o momento em que ele vai necessitar de doses cada vez maiores para que ele consiga o mesmo efeito. Aquele efeito de embriaguez ou aquele efeito porque nós temos a classificação das drogas, as drogas excitatórias, as drogas perturbadoras ou drogas depressoras. Então, dependendo do tipo de droga, você vai precisar de doses cada vez maiores para que você consiga o mesmo efeito. Outro critério nesses últimos 12 meses é a síndrome de abstinência que é os sintomas clínicos, os sintomas físicos quando eu tenho a redução da quantidade de droga no seu organismo. Então, o álcool, por exemplo, a partir de 6 horas que você está sem o uso da droga, você já começa a ter a necessidade de droga e quando não é atendida essa necessidade começam a surgir sintomas clínicos, sintomas físicos, sudorese, taquicardia, psíquicos também como ansiedade, que são, que pode trazer consequências graves para o paciente. Outro critério é consumir a substância em doses mais elevadas ou por mais tempos que o pretendido. Outro critério é o esforço mal sucedido de reduzir o uso. Apesar de você saber que faz mal, você compreender que aquilo não está sendo favorável ou não está sendo benéfico a você, você permanece com o uso por não conseguir mesmo, tá? Outro critério é o maior tempo gasto em prol de obtê-las. Existe a fissura, existe aquele pensamento obsessivo, aquele pensamento compulsivo, na verdade, em relação ao consumo da droga que vai gerar o próximo passo, o próximo critério que é o abandono das atividades sociais, a pessoa deixa de ter interesse por aquilo que ela tinha interesse antes, então ela perde o convívio com a família, ela perde o emprego, ela abandona a faculdade, então tudo aquilo que ele tinha como benefício, como satisfatório, que trazia alegria, que era bom, ele perde o desejo, ele deixa de usar por conta da necessidade de uso, ele tem necessidade permanentemente de utilizar aquela droga. e a permanência do uso apesar dos problemas causados pela droga, então o paciente alcoolista, ele é diabético, ele é hipertensivo, ele já tem uma úlcera gástrica, mas ele permanece com o consumo do álcool, apesar de saber que o álcool vai ou piorar o caso, ou o álcool foi a causa daquela doença, e ele permanece o uso, assim sendo, se o paciente tiver três desses sintomas nos últimos 12 meses, ele já pode ser classificado como um paciente dependente químico. Bem, sabendo disso, eu volto àquela pergunta do início da nossa conversa, o que fazer? Estou na atenção básica, estou lá na minha unidade de saúde, e chega um paciente psiquiátrico, chega um usuário de drogas, e o que fazer? E agora? Ligo para o CAPES, ligo para o manicômio, o que eu faço? A primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, o diagnóstico precoce é o primeiro passo, então toda vez que você tiver oportunidade, pergunte sobre drogas, apesar do paciente não ter um perfil, não ter uma característica de alguém que use drogas, questione, você faz uso de drogas? E aí você vai explicar, existem drogas lícitas e drogas ilícitas, porque em alguns casos o paciente etilista, por exemplo, ele não se considera um dependente, então ele não considera que aquela droga, que aquela bebida está lhe fazendo mal, então eu na atenção básica, a primeira coisa para qualquer paciente, independente da patologia, independente da razão que o levou até a unidade básica de saúde, questione, porque o diagnóstico precoce é o melhor remédio, porque nós vamos ter as menores comorbidades e a possibilidade de tratamento mais rápido. Uma coisa que a gente tem que entender é que os estudos até hoje falam que não há cura, nós não conseguimos curar o paciente dependente químico, até porque existe a memória química, mas nós temos como estabilizar esse paciente e através da psicoterapia, através dos psicofármacos, nós conseguimos estabilizar esse paciente e permitir com que ele fique longe das drogas, longe do uso das drogas, por um bom tempo, o tempo em que ele for habituado, porque alguns teóricos dizem que o consumo de drogas pode ser uma questão de hábito, então nós vamos reeducá-los quanto ao consumo dessas drogas. Daí, a necessidade de um diagnóstico precoce. Bom, além de questionar sobre o tipo de droga, se a resposta for positiva, nós temos que questionar sobre qual é o tipo de drogas que esse paciente utiliza. Então, você usa cocaína, você usa crack, hoje, as drogas mais comuns no Brasil são o álcool, o crack, tanto que a política é política de álcool, crack e outras drogas. As outras drogas são existentes, mas não na mesma proporção, até porque o álcool e o crack são os que trazem maior problema, nós temos maiores comorbidades associadas, até porque nós temos mais pacientes usuários de crack e álcool do que as próprias outras drogas. Assim, eu tenho que questionar quais são os outros tipos de drogas, quais são os tipos de drogas que você utiliza, a quantidade de drogas que você utiliza e o que, por exemplo, no álcool, ah, eu bebo, mas você bebe o quê? Porque nós temos as drogas, o destilado, por exemplo, que nós temos um teor de álcool maior e, consequentemente, esse paciente vai ter uma dificuldade na abstinência em relação a essa droga. Outra questão que nós temos que fazer, ainda na primeira entrevista, ainda no primeiro momento, é identificar se esse paciente tem algum problema clínico, tá? Então, tem algum problema clínico, algo que necessite de um serviço especializado para que nós possamos fazer o encaminhamento correto. Além disso, quais são os problemas sociais e psíquicos que estão envolvidos? A grande maioria dos estudos brasileiros mesmo afirmam que a droga e simplesmente droga pesada está muito relacionada a problemas sociais, né? Então, há conflitos familiares, há conflitos, dificuldade de inserção no mercado, por exemplo, leva ao consumo de álcool exacerbado, tá? Então, nós temos que ter, identificar esses problemas para que nós consigamos fazer o diagnóstico correto, o tratamento correto. E, consequentemente, identificar se há alguma comorbidade psiquiátrica já instalada, porque, como eu disse inicialmente, principalmente para o consumo de álcool, o paciente, ele não se considera dependente, ele acha que ele pode parar a qualquer momento. Como nós temos, como o álcool faz parte da nossa cultura, a pessoa se reconhecer como dependente de álcool torna-se um tanto quanto mais delicada, diferente do crack, da maconha, da cocaína, por serem drogas ilícitas e eles saberem que é errado o consumo, existe o controle ou o combate das drogas ainda, no Brasil se utiliza ainda o termo combate às drogas, nós temos o álcool, por sua vez, que é lícito e faz parte da nossa cultura. Daí nós vemos a virada de ano tem que ter bebida alcoólica, depois da virada do ano vem o carnaval, que tem bebida alcoólica, depois do carnaval vem festa junina, que tem bebida alcoólica, então faz parte da nossa cultura o álcool. Nós vemos bebida alcoólica até em festas infantis, crianças não devem beber, é proibido a venda de bebida alcoólica para menores, mas nós vemos bebida alcoólica em festas infantis. Consequentemente, torna mais difícil o alcoolista identificar a sua dependência e ele sempre usa a frase eu paro quando eu quiser, eu sou mais forte que a droga e isso dificulta, por exemplo, a nossa identificação das comorbidades psiquiátricas que estão associadas. Então, quando o paciente chega para a gente, mesmo na atenção básica ou no serviço especializado, ele já tem algumas outras comorbidades ou alguns outros problemas psíquicos e clínicos instalados. Bom, o ponto crucial quando a gente fala ou quando a gente pensa qual é o papel da atenção básica e o que fazer eu, profissional da atenção básica diante de um paciente usuário de droga é o estabelecimento do vínculo e fazer com que o paciente entenda que nós estamos do mesmo lado. Você e o seu paciente estão juntos em busca do tratamento, da redução dos danos, do minimizar das comorbidades associadas a esse consumo de drogas. Então, o vínculo empático com o paciente é crucial. Quando a gente fala nesse vínculo empático do paciente, nós temos que entender que quando o paciente chega para a gente na atenção básica e ele já vem na ideia de necessidade de tratamento, apesar de existir a classificação de risco, para estes casos deveríamos fazer uma mudança no fluxo e abrir um parênteses, para que ele tenha prioridade no acolhimento, porque ele não vai voltar. Essa fase de contemplação ou essa fase que nós vamos ver daqui a pouco, ou essa fase de determinação ou de preparação, na verdade, ela pode não acontecer novamente. Ela pode demorar a acontecer novamente e a gente vai perder o nosso paciente. então quando o paciente chega na unidade de saúde em que ele já vem determinado para o tratamento, nós não podemos solicitar que ele volte depois porque hoje não é o dia de atendimento de dependente químico, porque hoje é o dia do atendimento de gestante. Nós temos que ter uma prioridade para o atendimento desses pacientes, uma vez que pode ser que ele não volte ou pode ser que nós o percamos antes que ele volte no agendamento marcado, tá? E aí, ainda nessa primeira consulta, diante de tudo isso que nós já vimos, nós precisamos determinar se o nosso paciente necessitará de um atendimento especializado, porque existem casos, casos mais graves, casos mais crônicos, nós precisamos encaminhar para o serviço especializado, nós precisamos encaminhar para o CAPS porque ele precisa de um atendimento psiquiátrico, ele precisa da avaliação psiquiátrica e de um serviço especializado para o CAPS, por exemplo. Agora, o fato de encaminhar para o CAPS não significa que eu lavei as minhas mãos, eu não vou, olha, toma que o filho é teu, não é isso, o filho é nosso, né? Então, nós dois vamos cuidar, você encaminha o paciente para o CAPS, mas você continua nessa busca por informações e nesse cuidado a esse paciente mesmo que é a distância, porque quando ele tiver alta do CAPS, ele vai voltar para você, porque o endereço dele é aquele, então ele faz parte daquela área e ele vai retornar para aquela área. Então, o fato de determinar se o paciente necessita de atenção especializada, não significa que você entregou o filho, que você entregou o paciente e agora esperar que ele volte, não. juntos, CAPS e atenção básica, nós vamos criar o plano terapêutico desse paciente numa perspectiva também de retorno, porque ele retornará para a unidade básica quando ele receber a alta do serviço especializado. Bem, na atenção básica, já que o paciente, você avaliou e você determinou que esse paciente, ele deve permanecer na unidade básica de saúde, nós temos alguns instrumentos que podem ser utilizados para rastreio e que determinam ou que auxiliam na determinação dos tipos de intervenção que podem ser feitos nessa rede de atenção. Nós temos o audit, o audit e o assist. O audit, ele é um instrumento que ele é utilizado para avaliar especificamente o padrão de consumo de álcool, tá? Ele tem 10 perguntas, nestas 10 perguntas ele questiona sobre o uso diário, se já teve algum problema relacionado ao álcool, se você tem necessidades, fissuras pelo consumo de álcool. Nessas 10 perguntas, ao final, gerará um score, gerará um resultado e esse resultado vai determinar se o uso desse álcool é de baixo risco, risco baixo ou moderado, risco moderado e alto risco. O próprio audit, quando ele foi reformulado em 2007, se não me falha a memória, ele já traz algumas intervenções, ele sugere algumas intervenções de acordo com o score desse audit. Então, se ele está no baixo risco, se ele está no baixo risco, ele é abstêmico, ele não está em uso e a orientação é educação, porque provavelmente ele faz uso, mas um uso social e nós vamos apenas orientá-lo sobre a problemática, o que pode acontecer se mudar o consumo, numa perspectiva de prevenção mesmo. Se ele já está no nível baixo ou moderado, ele já está no consumo de risco. Daí, a intervenção sugerida é orientação, só que uma orientação de forma mais incisiva, porque o consumo já está aumentado. Se ele está no nível de moderado, significa que ele tem um consumo nocivo, ou seja, ele já pode estar tendo complicações clínicas, complicações físicas associadas ao consumo de álcool. Daí, a sugestão do audit é que nós tenhamos orientação, mas já iniciemos uma intervenção breve e melhoremos essa monitorização desse paciente. Então, nós já precisaremos acompanhar esse paciente mais de perto, visitas domiciliares mais frequentes para que a gente possa estar avaliando o consumo. É lógico que no primeiro momento o paciente não vai aceitar, principalmente de álcool, porque ele não se considera dependente químico, ele não se considera um alcoolista. Até que ele realmente tenha problemas associados ao uso, é que nós vamos ter uma conscientização da problemática relacionada ao álcool. E se ele estiver no risco alto, o audit, ele sugere uma provável dependência, porque esse instrumento ele não pode afirmar o diagnóstico de dependência alcoólica, mas ele sugere uma provável dependência e nesse caso, os serviços especializados são os mais indicados para o acompanhamento desse paciente. outro instrumento, como nós falamos agora há pouco, é o assiste. O assiste, diferentemente, ele tem algumas semelhanças com o audit, ele tem nove perguntas, só que ele está relacionado a vários tipos de drogas, então ele trabalha álcool, tabaco, opioides, drogas de um modo geral. Ele também vai ser gerado um score e nesse resultado vai ser uso baixo risco de drogas de um modo geral, risco moderado, risco alto e risco moderado alto quando eu tenho o uso de substâncias injetáveis nos últimos três meses. Da mesma forma, vai ser gerado o problema, ele vai informar qual o problema e ele vai informar as intervenções preconizadas para o nível baixo, informação e educação para o nível moderado, informação, orientação, eu já tenho intervenção breve e já preciso de uma monitorização. Na dependência, eu faço encaminhamento para o serviço especializado, lembrando que este encaminhamento é um partilhar de cuidados, eu continuo acompanhando este paciente no processo de cuidado na unidade especializada. e no moderado alto, da mesma forma, faz-se análise de sangue para confirmar o uso da substância e encaminha para o serviço especializado. Assim, nós percebemos que o X da questão para o paciente dependente químico na atenção básica é o vínculo. Eu preciso criar este vínculo, eu preciso fazer com que o meu paciente entenda que nós somos parceiros, que a equipe é um suporte, que a equipe é um apoio. Essa ideia de combate que foi criada desde a década de 70, não só no Brasil, mas no mundo, precisa ser reformulada, nós somos parceiros, nós estamos aqui para lhe ajudar nesse tratamento que é tão delicado. E aí, de acordo com o Laranjeira em 1999, ele buscou na teoria motivacional de Clemente, de Clementino, de Clemente, em que nós temos alguns estágios motivacionais para mudança de comportamento e conduta que facilita a conduta do profissional na atenção básica. Então, nós temos a fase de pré-contemplação, contemplação, determinação, ação, manutenção e recaída. São fases que todo paciente dependente químico vai passar e aqui nós vamos apresentar cada fase e qual a conduta e a postura profissional diante de cada fase. Bom, a fase de pré-contemplação é aquela fase em que o paciente vai chegar para você no primeiro momento. Ele vai chegar para você, ele não conhece, ele não sabe o que ele está passando, na verdade, ele também não se importa, né? Ele não se preocupa com a questão, ele bebe porque ele bebe, porque é bom beber e tanto faz, não faz mal, ele pode, ele consegue vencer, ele consegue lidar com isso. Ele usa crack, mas ele usa crack uma semana sim, uma semana não, ele já passou três meses sem usar crack, então o que que tem? Não faz mal, essa é a fase de pré-contemplação. Então o paciente chega para você e ele não tem muitos problemas. Qual seria a minha postura? A minha postura é reforçar, é orientar esse paciente sobre o problema, sempre nessa ideia do reforço. Alguém já reclamou sobre esse uso de drogas? Você já teve problema por causa das drogas? Porque para ele tanto faz, então ele não consegue perceber, então o seu papel é fazer com que o paciente perceba que aquilo não está legal, que alguma coisa está errada e que o problema não necessariamente seja ele, mas o consumo de drogas. Qual seria a minha consulta? Visitas e questionar sobre o uso, a quantidade e a frequência. Cada vez que eu for nas visitas, eu questiono como está o uso, continua usando, quanto você usa, quanto você tem usado. A ideia seja pelo menos uma visita a cada três meses nessa fase. A fase de contemplação é aquela em que o paciente já admite, mas ele fica naquela coisa, não, eu uso, mas eu paro quando eu quero. Não, mas eu não estou conseguindo parar. Não, mas eu paro quando eu quero. Então existe aquela ambivalência de pensamento. Horas ele quer parar, horas ele não quer parar. Qual é a nossa conduta, qual é a nossa postura? Sensibilização direta, algo mais incisivo. Você quer parar, vamos lá, vai dar certo. Você não gostaria que nós viéssemos aqui mais vezes para que a gente pudesse conversar. Nesse momento, eu continuo com a visita, só que agora eu já aumento a quantidade de visitas, eu já duas vezes, uma, duas vezes por mês já, esse paciente para que eu consiga convencê-lo e já questiono se eu posso inserir a família. Nesse momento, provavelmente a família não sabe que o paciente usa, raramente o paciente vai aceitar, mas se ele aceitar, melhor porque é um suporte maior. Aí nós vamos para a fase de determinação, nesse momento ele já sabe que está em uso, ele já diz vamos mudar, eu preciso mudar, a partir de hoje eu não bebo, hoje é o último dia que eu vou beber, hoje é o último dia que eu vou fumar, mas ele começa a perceber que não consegue sozinho. Qual o nosso papel? Retirar todas as barreiras. é o nosso estigma, o nosso preconceito, o paciente chegou, a gente acolhe, aquela ideia que eu falei no início de um fluxo mais rápido, de não ter problemas, ah, não é o dia de atendimento independente químico, mas não tem problema, eu vou lhe acolher porque pode ser que ele não volte outro dia. E aí, eu intensifico mais as visitas porque nesse momento o paciente precisa de um acolhimento mais próximo porque ele já está numa fase de determinação, ele quer parar e ele vai parar. outro passo é o passo da ação em que ele não só mais quer, ele não está só mais determinado, mas ele já começa a executar, ele já começa a investir tempo e energia para aquela mudança. Nesse momento, o nosso papel é a inserção da família. É crucial que nessa fase em que ele já se esforça para mudar, em que ele já tem atitudes de mudança que nós consigamos envolver a família. por quê? Primeiro porque a família não sabe lidar com isso, a família sempre acredita que nunca vai dar certo porque ela já está cansada, ela já passou tanto tempo nessa de tentar fazer com que ele saia e ele nunca saiu que ela pode estar cansada. Então nós precisamos orientar a família quanto ao tratamento e orientar a família quanto a abordagem e o acolhimento desse paciente. E o segundo, definir o plano assistencial. É nesse momento que entra a psicoterapia, definição da psicoterapia e a definição do psicotrópico de acordo com o critério médico. E aí, a conduta mais indicada já que ele deseja parar, é o encaminhamento para o serviço especializado. Então ele vai para o CAPS. Mas como eu disse anteriormente, ele vai para o CAPS mas ele continua sendo nosso. Então nós continuaremos nesse cuidado do paciente psiquiátrico. A fase de manutenção, é a fase em que ele inicia o processo, ele já está ativo no processo de tratamento, mas nós percebemos que ele ainda tem fragilidades, ele ainda tem, ele é muito sensível ainda à questão da droga. Então nós precisamos tratar a questão de recaídas. E o principal, a nossa postura, é avaliar as situações de risco. Nós precisamos conversar com o nosso paciente para identificar o que que para você é um risco para recaída. O paciente reconhece, o próprio paciente ele sabe o que que ele, a que que ele é sensível, qual a situação que o faz rememorar a droga e o faz ter necessidade de voltar a utilizar. Daí, ele, se ele estiver no serviço especializado, nós continuaremos no acompanhamento e com visitas mais claras, ele vai estar lá no CAPS, por exemplo, mas nós vamos sempre deixar claro, a unidade básica está de portas abertas para acolhê-lo sempre que você achar necessário. e por fim, a recaída. A recaída é quando tem uma falha na manutenção e ele retornou ao consumo de droga, mesmo que por uma, que por um desvio, mesmo que por um momento só, ele não retornou ao uso mesmo, ele só não resistiu e lá no aniversário do colega, ele acabou bebendo algumas doses de bebida alcoólica. A nossa primeira questão é não termos uma postura crítica e não nos decepcionarmos porque às vezes a gente investe tanto naquele paciente, a gente, as nossas próprias forças, a gente coloca tanta expectativa naquele paciente e quando ele tem uma recaída, nós nos frustramos. E nós temos que entender que quando a gente trabalha com dependência química, a recaída faz parte do processo, é um processo de aprendizagem, tanto para ele quanto para nós, profissionais. Então, o nosso passo, a nossa postura como profissional diante de um paciente que teve recaída é de ajuda. Olha, vamos lá, vamos levantar, vai dar certo e nós vamos ter que retomar de onde ele caiu. Ele caiu em que fase? Ele voltou para a fase de contemplação, para a fase de preparação, para a fase de motivação. Em que fase ele retomou? E é naquela fase que nós vamos retomar com aquelas intervenções que nós tivemos já posteriormente. Então, a nossa conduta diante da fase de recaída e aí eu reforço, a recaída faz parte do processo, ele vai recair nesse processo de recaída, ele vai aprender e isso vai torná-lo mais maduro para uma próxima situação. A nossa conduta é acolhê-lo da melhor forma e principalmente acolher a família, porque mais uma vez o paciente cai, mais uma frustração para a família e acaba que como ele tem a lida diária com esse paciente, eles tornam-se mais fragilizado ainda. Assim, eu espero que nós tenhamos conseguido esclarecer qual seria o nosso papel, os principais desafios e as posturas do profissional na atenção básica e muito obrigada. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto